Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cão e o Nob, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Extreme Cut. Exatamente, rapaz. Hoje vamos falar de Mortal Kombat 2021 mais uma vez aqui no canal, claro, porque nós temos aí dois assuntos para poder tratar neste vídeo de hoje. Um deles é uma imagem que liberaram aí, que traz algumas coisas bem interessantes, principalmente da nossa querida Milena com relação à bocarra dela que todo mundo queria ver, entendeu? E tem um detalhe muito legal nessa imagem que eu acredito que os fãs da personagem ficarão muito felizes e também a confirmação do tempo do filme. Finalmente, agora nós temos a confirmação aí de quanto tempo vai durar esse longa do Mortal Kombat aí e eu acho que muita gente vai ficar feliz, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso também, entendeu? Mas se você está curioso, olha aí, rapaz, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, olha só, não percam, cara, o nosso sorteio aí da máscara do Scorpion com base do Meia Lua e do Gift Card de 100 reais que está rolando lá na Twitch, meus amigos. O link está aqui embaixo no comentário fixado. Para você participar, basta se tornar um sub lá de graça, vinculando a sua conta do Prime Video aí à sua conta da Twitch, entendeu? Aí você dá um sub lá, você não paga nada e concorre a esse e outros sorteios que a gente vai fazer. Acesse o link aqui embaixo e acompanhe nossas lives lá que acontecem basicamente todos os dias, entre 7h30 e 8h da noite. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a discutir sobre isso daqui. Vamos falar primeiro dessa imagem que foi liberada aí recentemente. Nós já tínhamos visto ela em um TV Spot recente, não tem tanto tempo assim. Mas esta imagem aqui, ela está com uma qualidade bem melhor do que o outro TV Spot que eles lançaram aí. E aqui, começando com a principal dessa daqui, né? Que é a Milena que está no meio. É possível ver na boquitia da garota, né Alanius? Que agora a parada tem um corte aqui, mano. Olha só. É, se você puder dar um zoom ali, dá para a galera ver melhor. Dá para notar um tile ali do lado. E isso indica, na minha opinião, que as cenas que foram mostradas da Milena, até agora, foram cenas sem o CGI. A não ser a uma última que tinha os dentão ali. Eles mostraram, na verdade, a coisa incompleta. Vamos falar assim. Sem todos os efeitos. A gente tem uma que ela taca a boca aberta e você vê os dentinhos bem pequenininhos ali, né? A não ser que a Cici tenha uma boca de tubarão naturalmente. É, a gente viu ali efeito especial. Mas o ponto é que a gente não viu o resultado final, né? É igual naquela cena que eu já comentei dos Vingadores, que a gente vê o Hulk correndo no meio da galera ali. No filme, na versão final, não tem Hulk por conta do que acontece ali com o Bruce Banner no começo do filme. Eu acredito que seja o mesmo caso com a Milena. Estão escondendo o ouro para a gente não ver tudo, entende? E aí, meu amigo, acredito que deva ter ainda mais coisas nos trailers que estão escondendo o ouro. Pois é, cara. Aqui a gente pode ter uma dimensão do tamanho da boca da personagem aqui mesmo, que vai condizer com a dos jogos. Mas ainda não é aquela boca característica que os dentes ficam à mostra. Por exemplo, o do Mortal Kombat X, que eu acho que está mais caracterizado para esse jogo por conta dos lábios aqui e tal. Porque a boca padrão da Milena que a gente conhece não tem lábios, mano. É só dente mesmo, assim, tudo regaçado a boca dela, né? Aqui está mais voltada para o do Mortal Kombat X, principalmente pelos dentinhos que a gente tinha visto em trailers passados aí, né? Mostrando a parte da frente que se assemelha ao da Milena do Mortal Kombat X mesmo. E aqui, cara, por mais que ela tenha essa boca maior e tudo mais assim, eu acho que se isso daqui for realmente a arte acabada, pode ser que no filme ela ainda arrebente isso daqui com os dentes dela, entendeu? No momento de rage, alguma coisa do gênero, aí ela arrebenta isso daqui e fica com o negócio exposto pelo menos do lado, entendeu? Ou então, é como a Alain nos falou, essa parte aqui que eles estão divulgando nessa imagem para a gente ainda pode não ser a final. Eu acredito que a gente viu ela abrindo a boca sem efeito, né? Eu acredito, é o que eu quero que tenha sido. Talvez esse corte aqui, na hora que ela abra a boca com os efeitos, ele deva abrir junto, entendeu? E ela vai ficar com aquele bocão igual a gente vê nos Fatalities ali no Mortal Kombat 2, por exemplo. Mas aí, cara, nós temos que comentar sobre outros pontos dessa imagem aqui. Mano, eu estava falando com a Alain antes da gente começar a gravar, já está até com foco no cara aqui, ó, que é o Nathan Jones aí, que o pessoal está falando que é o Raquel, entendeu? Estão dizendo que é ele mesmo e eu não consigo conceber, mano. Eu não consigo admitir que esse cara é o Raquel, véi. As roupas estão parecidas e tudo mais. O Alain estava até comentando isso comigo. Ele não tem as famosas tatuagens que o personagem tem e tudo mais. Mas, mano, olha só. Quando você olha para a cara desse personagem nessa imagem aqui, é aquela carinha do tipo assim, eu estou feliz por estar aqui. Parece que ele está parado aqui, ó, olhando para alguém. Ele, quanto a Milena, quanto o Kabol. Pode ser que o Shenzung esteja parado aqui, ou isso daqui seja uma cena, sei lá, de bastidores, mas eu acredito que não, senão a Cici não estaria tão séria. Essa carinha do Raquel aqui, mano, essa carinha, é aquele negócio assim, né, Alanis? Me dá uma alegria tão grande de servir o Outworld, mas ele não sabe ainda o tapão que ele vai levar no pé da oreia, o pá do Jackson ali, que a gente já viu no trailer. Eu fiz uma outra pesquisa breve aqui, e assim, a roupa dele está muito parecida com a do Raquel. Exceto que o Raquel tem a caveira com aquele suspensório cruzado, vamos falar assim, né? No meio, igual do He-Man ali. Mas o restante, tirando que ele não tem as manchas pretas no rosto, né? O resto é igual, cara. O cabelo do He-Man é mais bem cortadinho, assim. Ele está muito de boa na lagoa ali, ele não está com cara de quem está querendo ameaçar alguém. Ou é uma expressão de deboche, ou ele está muito suave, assim. Tipo, ele está na companhia dos amigos. E aí, né, Alanis? A gente tem o nosso querido Kabol aqui também aparecendo, ó. E é possível notar, deixa eu até tirar a câmera do Alanis só um minutinho aqui para vocês verem melhor no braço dele, que ele realmente está todo queimado aqui, mano. Dá para ver nos braços dele, que ele tem as queimaduras e tudo mais, é o mais aparente. E a roupa dele também meio gasta, meio desgastada, sei lá, assim. O grande Chan mesmo é a pele do braço, que realmente parece estar queimada. Então não vai ser ali o Kang que vai tostar o bichinho. A gente comentou sobre isso. Eu acho que aquele dragãozinho que vai surgir ali vai dar um fim no cabal mesmo. Ou então, sei lá, mano, de alguma forma ele acaba sobrevivendo, né, Alanis? E volta, não sei. Ou então ele vai para o espaço mesmo, e o Kanshi pega a alma dele, vai saber. O que eu posso falar é que esse visual Mad Max que deram para o cabal está muito louco, mano. A máscara dele está incrível, tá ligado? O olho vermelhão, brilhante, igual do Mortal Kombat 11. Meu, eu achei que está sensacional. De verdade, eu gostei muito do visual do cabal. Você vai abrir o jogo aqui, vou ser sincero, eu gostei mais do visual do cabal do que dos outros dois do lado aí. É muito louco, cara. E aí, mano, nós vamos para um outro ponto aqui que todo mundo estava com dúvida. A gente passou aqui agora para o Twitter. O Future Boy Kamikaze, a gente já trouxe o tweet desse cara aqui em alguns outros vídeos passados aí. Ele trouxe uma postagem, na real, com a declaração aqui do tempo de filme, do Mortal Kombat 2021 e tal. E daí, cara, quando ele fez essa postagem aqui, falando a respeito disso, logo abaixo, olha só quem respondeu, confirmando realmente o tempo do filme. Todd Garner, o nosso querido produtor, mandou aqui, ó, 110 minutos, confirmando, de fato, que vai ser 1 hora e 50 de filme que nós vamos ter aí. Então, cara, a gente chegou a comentar sobre isso quando nós fizemos um vídeo falando sobre a duração, da possibilidade dele ser 1 hora e 35, mais ou menos ali. Mas, mano, só dele ter praticamente 2 horas de filme, eu acho que é um tempo bom, sabe? Um tempo ok para um filme como esse. Vai dar para poder desenvolver bem ali todos os personagens que nós temos. E por isso mesmo, eu acho que eles limitaram a quantidade de personagens que eles colocaram nesse primeiro longa, justamente para, nesse tempo aqui, eles conseguirem encaixar bem a questão das lutas, que é um grande foco, e também para poder desenvolver bem os personagens e apresentar esse universo para todos nós, entendeu? Incluindo aqueles que não conhecem, né, Alain? Foi uma atitude bem inteligente, na minha opinião, trazer poucos personagens, né? A trama vai se desenrolar em torno dos caras que a gente já viu. Eu acredito que se tiver alguma coisa ou outra vai ser easter egg, sabe? Aquele lance de fanservice, trazer um boneco ou outro ali para a luta e tal, uma cena ou outra ali para alimentar mais o universo, para saber que tem mais coisa para ser explorada ali, mas girar em torno de... A gente tem aí cinco, seis vilões, seis não, cinco vilões ali, no caso, o suposto Reiko, a Mileena, o Kabal, o Shang Tsung, sub-zero, a gente tem esses caras como principais ali, os antagonistas, e aí a gente tem do lado de cá, o Kong Lao, Liu Kang, Scorpion, Cole Young e Raiden, Então fica cinco para cada lado aí, tá bonito, tá bem equilibrado, girar em torno desses, uma hora e cinquenta de filme dá para explorar bem, eu acredito. A gente tinha comentado, né, da possibilidade de um corte extremo e tal, a gente não sabia direito quanto o tempo é, agora a gente já sabe, né, quanto que é aí o corte extremo que ele tinha falado da outra vez. Mas uma coisa a gente sabe, que a gente já chutava na época, queria ser maior do que o Mortal Kombat Aniquilação ali. É um tempo bom de filme, dá para imaginar uma exploração legal, principalmente das cenas de luta, né, então você vai ter treze minutos iniciais só de porrada entre Scorpion e Sub-Zero e aí depois você vai ter uma hora e meia, vamos falar assim, de filme desenrolando o restante dos personagens, o que é, na minha opinião, considerável, é um tempo bom para desenvolver legal deles na tela. Exatamente, cara, então assim, fico muito feliz com esse tempo confirmado aqui, eu acho que vai ser bom para poder desenvolver bem o filme e é o maior filme de Mortal Kombat feito até hoje, né, mano? Porque o primeiro de 95 eu acho que é um 1h40, Aniquilação é 1h35 e o Scorpion's Revenge ele é menor ainda, acho que era 1h20, entendeu? Então assim, esse vai ser o maior filme de Mortal Kombat que nós vamos ver aí dentre todos que já foram lançados, então isso me deixa ainda mais animado para poder ver como é que vai ser esse desenvolvimento. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador, o que vocês acharam, mano, de tudo isso que a gente comentou aqui, tanto do tempo do filme quanto daquela imagem também ali dos três personagens da Milena mostrando aquela boca dela lá que parece que vai realmente se abrir mais e a gente não pegou da outra vez porque a qualidade estava um pouco ruinzinha, né? E o que vocês pensam a respeito de eles estarem escondendo ouro com relação a personagem, se no filme vai estar mais desenvolvido ou não? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ver por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você não olhou, olhou, olhou o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais! Fumos!